graça e paz querido olha eu quero trazer para você aqui um assunto extremamente polêmico mas que nos tempos de hoje não dá mais para ficar em cima do muro a palavra de deus ela é muito clara que o senhor ele não tolera o morno ou há de ser quente ou frio porque o morno ele diz que ele vai vomitar né da sua boca nós hoje criamos para nós né cultura pop gospel né que na minha na minha modesta opinião mais nos fez mal do que bem quem dera se o evangelho no brasil ele fosse embasado na igreja doméstica na igreja das casas se o evangelho do brasil tivesse crescido sem a necessidade de artista gospel de pastores super estar de homens que se auto denominam representantes supremos de deus na terra porque detém impérios de comunicação porque detém marcas extremamente expressivas de vendagens de cds de discos de livros porque são né fenômenos de visualização na internet e garanto para você que não tenha absolutamente nada contra a internet muito pelo contrário acho uma ferramenta extraordinária mas nós precisamos tomar muito cuidado com os ídolos que nós levantamos para nós mesmos porque a palavra de de deus diz que aqueles aos quais nós cultuamos nós tornamos iguais parecidos aquele que cultua uma imagem de escultura aquela imagem que tem pés e não anda tem mãos e não apalpa tem olhos e não veem tem ouvidos e não ouve tem olhos e não enxergam né e por aí vai todo aquele que se dobra diante de uma imagem de escultura em forma de idolatria espiritualmente fica exatamente como deus ao qual ele serve e nós não podemos fazer deuses supremos na nossa vida porque deus supremo só existe um e aí começa a acontecer é as a a a infelizmente esse desencontro de 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 informação correta que vem da parte de deus para edificar o povo quando um líder religioso por exemplo fica no muro como por exemplo a bispa sônia que diz não julgar o lgbt né se eles vão para o céu ou não aí um profeta para nação né que o respeito aliás o ministério dessas duas representações de cristo na terra no sentido de homem e mulher de deus tanto a bispa sônia como o pastor silas malafaia respeita o rodrigo respeito claro que eu respeito mas eu não posso concordar com a visão da bispa sônia no sentido de que a nós não devemos julgar pera lá um pouquinho pera lá um pouquinho a palavra de deus ela deixa claro para quem quiser ler aí joão capítulo 7 verso 24 de fato a palavra de deus diz não julgueis pela aparência mas julgueis segundo o reto juízo e a um juízo a um juízo final para ser derramado sobre a terra a uma lei a ser cumprida a um estatuto a ser cumprido e de maneira nenhuma eu devo desprezar o estatuto a bíblia não me dá autonomia para eu julgar quem vai e quem não vai para o céu ela não me dá autonomia para mandar ninguém para o céu mas ela também não me dá autonomia para mandar ninguém para o inferno pelo contrário ela me dá autoridade profética através de Cristo Jesus para apontar né através do livro da lei que é a palavra de deus Jesus Cristo ele sim é o caminho é a verdade é a vida e ninguém verá deus se não for através dele ninguém verá deus se não for através do nosso senhor e salvador Jesus Cristo então qual é a obrigatoriedade de um homem e de uma mulher de deus não é dar a sua opinião pessoal como a bispa Sônia deu a eu acho não não tem eu acho também não tem afirmativa a ninguém tem não tem sim a igreja tem total legalidade para julgar segundo o reto juízo ou seja se a bíblia diz que a prática do pecado do homossexualismo ela manda as pessoas pessoas para o inferno estou falando da prática não estou falando do homossexual não estou falando do do pecador estou falando da prática do homossexualismo manda lota um vagão uma locomotiva tenebrosa que já está lotada com destino a última estação da morte eterna a bíblia diz isso então eu não julgo pela aparência a eu acho que essa pessoa vai para o inferno e eu porque eu tenho uma convicção um conceito no meu coração saio por aí colocando rótulo nas pessoas salvo perdido salvo perdido mas eu julgo pelo reto juízo o reto juízo diz o reto juízo diz o reto juiz diz que naquele dia não herdarão no céu o reino dos céus né ficarão de fora entre tantas citações os afeminados os homossexuais os sodomitas aqueles que praticam a a prostituição a lacívia a imoralidade sexual vai ficar de fora segundo o reto juízo não segundo a minha opinião então eu julgo segundo o reto juízo não julgar de bater o martelo e condenar mas se alguém perguntar a minha opinião como foi perguntada para bispa Sônia Hernandes eu não posso ficar em cima do muro como alguém que tem o título nobre de ser um representante o embaixador de Cristo na terra com o ministério né as matérias estão dando conta que a bispa Sônia Hernandes da igreja renascer em Cristo ao qual eu respeito já frequentei já visitei conheço inclusive pessoalmente muita gente né da igreja tive a oportunidade de conhecer pessoalmente apóstolo Estevão Hernandes ao qual eu respeito admiro a própria bispa Sônia conheci pessoalmente em uma marcha para Jesus em São Paulo lá em 2006 né quando fui na condição de jornalista fazer a cobertura daquela marcha linda subir naquele palco lindo entrevistei convenci tive uma excelente impressão do trabalho evangelístico que eles estavam promovendo ali então não estou julgando em nenhum momento toda a história construída né da igreja renascer em Cristo e da bispa Sônia Hernandes muito pelo contrário estou dizendo aqui respeito sei que contribuíram muito para o avanço do evangelho do Brasil mas não mudo a minha opinião que quem dera se não dependêssemos desse estrelismo pop gospel no Brasil que a partir do momento que alguém alcança multidões que Deus sopra o nome dessas pessoas por um país inteiro eles se sentem num direito inclusive depois de ficar manifestando opinião própria nós não temos opinião própria nós somos escravos de um evangelho que foi deixado para nós por Jesus imutável nós somos escravos desta palavra a Bíblia diz que quem quiser ganhar a sua própria vida vai perder bispa Sônia quem quiser ficar ganhando moralzinha eu sei que a igreja da senhora uma igreja que frequentam atores atrizes né que convivem nesse ambiente da promiscuidade dos bastidores da televisão ao qual eu conheço por conta da minha profissão né como 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 jornalista apresentador radialista conheço muito bem eu sei como é que é esse bastidor tenebroso e sujo tanto de forma espirituais compactos malignos quanto também a promiscuidade que é uma coisa tenebrosa mas a senhora não pode ficar passando pano para pecado não a porque a minha igreja recebe os artistas trate-os como a senhora trata qualquer membro da igreja da senhora dentro da 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 verdade do evangelho pode ser artista top da Globo que chegou para fazer uma visita lá para a senhora que fica lá na sala VIP né que eu sei que a igreja de vocês tem lá uma salinha VIP né lá na na igreja da salinha de Vasconcelos por exemplo quando eu visitei lá tem uma sala VIP lá com vidro separar separando os artistas do né do 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 dos pobres réis mortais tudo bem pode fazer salinha VIP salinha para artista mas lá dentro tem que ter um exemplar ou então pendurado colado nos nas paredes colocado para eles eles leem que o reto juízo de Deus não faz acepção de ninguém que eles são artistas lá na Globo que são artistas lá nos bastidores da TV no teatro na profissão deles mas dentro da casa de Deus passando da porta para dentro todos nós somos iguais perante a Deus no amor para com que ele tem para todos mas também na responsabilidade né de se manter santo sem a qual a santidade ninguém verá a Deus então é lamentável né né ver que um vídeo que circula na internet ela deu aí meio que uma uma escorregada da responsabilidade de falar algumas verdades né vamos ouvir aqui um trechinho do que disse aí a a palavra de Deus ela deixa escrito quem ficará de quem entrará né para as bodas do cordeiro e quem ficará de fora eu não não compete a dizer quem mas os que praticam tais atos estes a bíblia garante sim bispa sonho os que vão ficar eu tenho total convicção de dizer que os praticantes praticantes da imoralidade do homossexualismo praticantes inveterados que rejeitam a palavra de Deus ficarão fora sim vão para o inferno sim porque o livro do juízo né o reto de juízo de Deus tá dizendo que sim então é lamentavelmente é triste né é muito triste ver essa falta de posicionamento do homem e da mulher de Deus nesse sentido se é uma vergonha deturpa um evangelho prega um evangelho falsificado mentiroso negando os fundamentos da palavra de Deus repito eu não julgo quem vai para o céu ou para o inferno mas eu declaro segundo a palavra quem vai para o céu ou quem vai para o inferno e eu escolhi mostrar aqui quem vai para o inferno segundo a bíblia e é isso que eu prego e é isso que eu creio Deus tem a misericórdia da sua igreja Deus tem a misericórdia da sua igreja de gente que falsifica o evangelho para dar uma de bacana nessa sociedade pobre e corrompida falar sobre o que eu creio sobre o que está na palavra de Deus quem é que vai o reis nem os devassos idólatras adúlperos efeminados sodomitas ladrões avarentos bêbados maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus isso é vão para o inferno apocalipse 21 8 olha o que é que diz a bíblia e eu creio nela mas quanto aos tímidos aos incrédulos aos abomináveis aos homicidas aos fornicários feiticeiros idólatras todos mentirosos a sua parte será no lago que arca com fogo e enxuco que é a segunda morte eu vou destacar aqui fornicário o termo porneia no grego que significa relações sexuais ilícitas e quais são todas as relações sexuais fora do casamento solteiros entre solteiros casados fora do casamento homem com homem mulher com mulher homem com animais com criança existem relações sexuais que são legais diante da lei maior os 18 anos mas diante da vida é pecado e leva para o inferno agora nós vamos ficar fazendo um joguinho do politicamente correto gospel só faltava isso né o politicamente correto gospel né só faltava isso né o politicamente correto gospel né é por isso que eu disse é temos que respeitar o avanço e o trabalho extraordinário de uma big igreja de um big ministério ao qual tem a frente a bispa sony hernandes ao qual eu repito para você respeito o ministério respeita a tomada de conquista territorial nesta nação mas tudo isso se deu por conta da pregação do poderoso evangelho de cristo jesus que alcançou vidas que alcançou pessoas que tocou mudou e transformou sociedades famílias e pessoas que viram em vocês legitimidade porque a partir do momento que começaram a viver viver o que está escrito aqui no livro do reto juízo de deus que um dia será despejada em forma de ira nesta terra afinal de contas nós pregamos a salvação para que para que nós pregamos a salvação nós como é pequenos né cristãos cristãos que né são pequenos cristos nessa terra porque nós pregamos a o evangelho nós pregamos o evangelho da salvação a salvação da terrível e tenebrosa ira de deus que será despejada sobre os pecadores sobre os que mantém a prática do pecado sobre aqueles que não se arrependeram sobre aqueles que blasfemaram contra o espírito santo de deus sobre aqueles que negaram a oportunidade né de terem jesus cristo como seu único suficiente salvador e resolver 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 viver a sua vida reveria como que se não houvesse amanhã aproveitando né o seu livre arbítrio para viver uma vida devassa na terra a ira de deus se cumprirá sobre esses e a salvação é para que não estejamos lá no lago de fogo e enxofre aonde não é o diabo que vai reinar com seu tridentezinho lá machucando as pessoas aonde o próprio deus estará lá com seus olhos de fogo consumindo com toda a sua ira toda a maldade que foi despejada nessa terra através de satanás e seus seguidores que deus abençoe o brasil querido que você tenha muita é muito entendimento sobre qual a igreja você vai ficar frequentar frequentar sabe eu tenho ouvido algo muito interessante qual a igreja que eu tenho que frequentar antigamente dizíamos procure uma igreja mais próxima da sua casa seja feliz na presença de deus hoje é muito pelo contrário hoje nós temos que dizer procure uma igreja mais perto da palavra genuína de deus pregada sem distorção sem passar pano e sem esse evangelhozinho light né que a que que os nossos antecessores morreram foram perseguidos os reformadores que pagaram preço com a sua vida para que essa palavra chegasse até a mim e até a você nós não podemos acreditar nesta geração de pastores de bispos né de de apóstolos que querem né amantegar amaciar o evangelho para satisfazer né o pecado e que 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 na verdade é que já começou a ser instaladas nas igrejas tome muito cuidado o evangelho ele é doce ele é puro ele é maravilhoso mas dentro do caminho estreito da porta estreita ele só é bom porque ele te livra das consequências da ira vindoura de cristo esse é o verdadeiro evangelho bom doce leve e que não é pesado é aquele que te coloca no caminho estreitinho mas é o caminho que conduzirá a salvação eterna fora esse meu amigo pula fora tire a tua família daí enquanto é tempo pô saia não se submeta a esse evangelhozinho ao qual você não é confrontado no seu pecado ao qual quando você leva um visitante para essa igreja e o pastor prega a verdade você fica é eu te avisei camarada eu falei você não quis ouvir aqui que 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 esse pastor tá dizendo pois é essa é a verdade trouxe aqui pra você ouvir se você tá levando pessoas gostam da prática do pecado elas entram da porta pra dentro da sua igreja não saem dali no mínimo constrangidas com o poderoso evangelho sua igreja sinto te dizer querido que você tem frequentado não representa o evangelho da salvação que o evangelho da salvação confronta o cristo que nós servimos ele veio cumprir um propósito de um deus que diz eu amei esse mundo de tal maneira que mandei o meu unigênito perfeito para morrer por todos na cruz do calvário e todo aquele que nele crê será salvo mas quem não crê nele será condenado esse é o deus que ama o deus que te dá a liberdade de você escolher se você crer vem para as bodas vem ser amado e se não você não crer você será vítima do meu juízo e da minha ira naquele dia comenta compartilha deu seu like é extremamente importante nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você tá bom eu te abençoe eu te abençoe